Salve galera do YouTube começando aqui o primeiro vídeo aqui do canal Igor Vlogs Tinha meus amigos, tava enchendo meu saco, pedindo pra me fazer, fazer meu primeiro vídeo do canal Então, tava tendo dificuldades pra fazer, só que agora eu estou falando com você Esse canal vai ser top demais, beleza? Então, hoje esse vídeo não é um vídeo normal Esse vídeo vai ser explicando o que vai acontecer aqui no canal, beleza? Então, já deixe seu like e se inscreva aqui no canal, beleza? Então, vamos lá, vamos parar de enrolações, vamos pro vídeo pra esse vídeo não ficar muito longo E não der pra meditar e postar Bom galera, a primeira coisa que vai acontecer aqui no... Eita, deixa eu botar um pouquinho de lina só pro vídeo Bom galera, a primeira coisa que eu vou falar que vai acontecer aqui no canal É que vai ter desafio, vai ter muito desafio aqui no canal, beleza? Então, fique ligado que vai ter muito desafio E esses desafios, uns eu vou estar pegando aqui no YouTube e o outro lá no meu... E o outro lá no meu Instagram, beleza? Então, fique ligado que eu posso pegar esse desafio ou aqui no YouTube ou no Instagram No YouTube vai demorar porque como abrir a aba comunidade Só pode... a aba comunidade só pode com o meu screen Então, vai demorar ou vai? Só que... Então, eu vou pegar lá pelo Instagram, então me segue lá A segunda coisa que vai ter aqui no canal é que vai ter muitas trollagens, beleza? Então, fica ligado que vai sair trollagem aqui no canal Porque canal não é canal que não tem trollagem, né? Todos os canais no YouTube aí você pode ver que tem trollagem Pode... pode... pode se quiser aí Todos os YouTube que você conhece Ou que você é fã Tem... sempre tem uma trollagem, né? Claro Então vai ter trollagem aqui no canal E também a terceira coisa que vai ter aqui no canal é tags Vai ter muitas tags aqui de Eu nunca, casa, beijo ou mata Vai ser... vai ter também é... É... vai ter outras... é... perguntas também 50 fatos sobre mim Que vai ficar um vídeo muito longo Então... vai ter isso também E... e essa hashtag Algumas vou tá fazendo sozinha Outras com meus amigos, beleza? Vai ter participação aqui também no canal Beleza, velho? Então... fala em participação Eu quero divulgar o canal pra você Pra você se inscrever Que é o Vlog do Naldinho Então já se inscreve lá no canal Vlog do Naldinho, beleza? Que ele já tá chegando quase 90 inscritos E minha meta também é chegar a ser inscrito, beleza? Quero chegar a ser inscrito até dia 31 de maio, beleza? Então já se inscreve aí Pra gente chegar a ser inscrito até 31 de maio E também compartilhe pros seus amigos, familiares Em todos os grupos do WhatsApp Compartilhe, beleza? Seus familiares, também primos, avós Sei lá... Pra todo mundo, beleza? Que você conhece Então... vai ter... Então já compartilhe aí, beleza? Pra gente chegar a ser inscrito Ou até ultrapassar essa meta Porque aí minha meta é a fé de Deus 50 milhões, caramba Vai demorar, vai demorar Só que eu quero chegar a esse... Só que eu quero chegar a essa meta, beleza? Também vai ter vlogs Meu canal é igual vlog Então tem que ter vlog, né? Então vai ter vlogs de viagem De eventos, fei deus, se alguém me chamar Eu vou gravar tudo pra vocês Então vai ter vários vlogs aí no canal Então fique ligado Também vai ter... Então... Vai ter muitas coisas mesmo, galera Então fique ligado que vai sair... E... E... E falando uma coisa Que vai sair vídeo toda semana, beleza? Fique ligado toda semana Que vai sair vídeo aqui no canal Eu não sei o dia e nem o horário Mas... Vai sair vídeo toda semana Às duas horas Não sei o dia, mas vai sair duas horas Então fique ligado E ative o sininho pra você Receber notificações e correr pra cá Assistir o vídeo, beleza? Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Já deixe seu like Se inscreve no canal Inscreve lá no canal Tô bem Vlog do Nodinho Um beijo Pra todos vocês Falou e Tchau Ai, cansei, viu?